5, versos 15 a 18, onde está escrito assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, versículo 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, agora o verso 18, onde está escrito assim, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se é que eu posso dar um tema para esta palavra, nesta noite, eu quero falar sobre o valor de uma vida cheia, possuída pelo Espírito Santo de Deus. É exatamente esse o desafio do apóstolo São Paulo para conosco. Espírito Santo, ele escreveu esta carta aos Efésios, Efésios que tem por tema principal ou primordial, as riquezas do cristão em Cristo Jesus. Na verdade, Paulo fala sobre essas riquezas aí no capítulo 1º, no versículo de número 3, ele expressa-se desta forma. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a pessoa que tem Deus em sua vida é uma pessoa rica, rica de valores eternos, de valores perenes. Exatamente esse é o desafio desta carta. Talvez se não tivesse outra porção da Bíblia Sagrada, você que me escuta e que me assiste nesta hora, você que está aí do outro lado, nos assistindo, nos escutando, talvez se não existisse uma outra porção da Bíblia Sagrada, Efésios, seria suficiente, a pessoa conhecendo Efésios, seria suficiente para alcançar a salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Paulo escreveu esta carta, lá pelo ano 62 da era cristã. Paulo estava preso em Roma, logo após a primeira viagem missionária, ele estava preso em Roma. São algumas cartas que são conhecidas como cartas gêmeas, ou cartas irmãs, como filipenses, colossenses, filebom e esta epístola que ele escreve a Efésios. Alguns capítulos aqui, cada capítulo com trema ao viçareiro. Capítulo 1, ele fala sobre as bênçãos de Deus em Cristo Jesus que nós alcançamos. Já no capítulo 2, Paulo fala sobre a salvação que nós alcançamos através da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 3, ele fala sobre a vocação dos gentios para a salvação. Essa salvação de Deus que não foi dada, não foi proporcionada somente para os judeus, mas para todos os povos da terra e esses que são conhecidos como gentios. Capítulo 4 de Efésios, o apóstolo vem falando sobre a unidade da fé. Um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, tudo dentro dessa unidade maravilhosa. Mas aqui, neste capítulo de número 5, em que nós acabamos de ler uma porção, ele fala sobre a santidade cristã, os deveres domésticos e exatamente Paulo nos chama a atenção. Ele chama a mim e a você, para que nós vivamos uma vida pura, santa, diante do Senhor dos exércitos. E ele termina esta epístola aos Efésios, no capítulo 6, falando sobre a armadura de Deus na vida do cristão. A armadura de Deus. Mas eu li aqui no capítulo 5, verso 18, E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. John Stott, um grande escritor, um grande pregador, ele diz, Ninguém pode tê-la, ou ninguém pode ter esta carta que nós lemos, sem ser compelido a adorar a Deus em espírito e em verdade, e desafiado a ter uma vida cristã mais estreita diante do Senhor dos exércitos. Todos nós que lemos esta carta, nós somos puxados, ou nós somos compelidos a viver uma vida mais estreita com Deus. O meu desafio para você que me assiste nesta noite, é que o Espírito Santo de Deus venha tocar na tua vida, no teu coração, na tua alma, para que você venha a ter uma vida mais próxima, mais estreita, uma convicção, uma comunhão mais profunda com o Senhor que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, um dia Billy Graham também, Billy Graham disse, Todos cristãos devem ser cheios do Espírito Santo de Deus. E ele disse, qualquer coisa menos do que isso, ou qualquer coisa inferior a isso, é a pessoa participar somente uma parte, somente uma parte do plano de Deus em sua vida. Mas eu estou falando neste momento, e eu sei que você tem uma alma e tem um coração, que você quer viver todo o plano de Deus, todo o plano, todo o propósito de Deus na sua vida, no seu coração. Billy Graham disse, Olha, qualquer coisa, menos do que ser cheio do Espírito Santo, é viver somente uma parte disso. E eu quero dizer para você, querido, querida, que me assiste agora, eu estou aqui falando a palavra de Deus para você, e dentro do meu coração pulsa um desejo muito grande, de ter Deus sempre em sua plenitude na minha vida, de ter o Espírito Santo sempre comigo. E eu sei que você tem essa sede também. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Pensem comigo. Ser cheio do Espírito Santo é obter uma experiência especial, especial em um caminhar com Deus. Lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, a Bíblia dá conta de um homem, que o texto sagrado diz, Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Ser cheio do Espírito Santo é exatamente isso. A pessoa experimentar em sua vida, ter uma experiência nítida e maravilhosa de caminhar com Deus. Eu sei que você está dizendo no seu coração, pastor, como é que acontece isso? Que coisa é esta? É lógico que isso é algo de Deus, é algo espiritual, é algo que não se explica com palavras, com raciocínio humano, não se explica com intelectualidade. Jesus Cristo disse um dia para Nicodemus, Nicodemus, o vento assopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. É alguma coisa sobrenatural, diferente, é uma experiência ímpar, é uma experiência diferente, a pessoa palpar, ter palpado em sua vida, em sua alma, aquela doçura de você desfrutar da presença de Deus em sua vida. Eu estou falando com vocês, estou pregando a palavra de Deus aqui direto, da Assembleia de Deus de Campinas, mas eu quero dizer para você, eu sinto Deus aqui na minha vida, no meu coração, eu sinto Deus aqui no meu ser, é por isso que eu estou te transmitindo esta palavra. Sinta o Espírito Santo de Deus entrar aí, no ambiente onde você está. Sinta o Espírito de Deus prescrutar, esse pobre coração aí. Sinta o Espírito de Deus tocar em tua vida agora, e você passar a ter essa experiência de caminhar com Deus. É exatamente isso o desafio do texto, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Eu quero crer, que ao final desta palavra, o Espírito Santo de Deus, haverá de encher o teu coração, encher a tua vida, de tal forma que você venha transbordar, como um vaso que se transborda com um líquido, que se coloca dentro dele. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ser cheio de Deus. Há um texto lá em Salmos 63, versículo 8, que diz assim, a minha alma, ó Deus, a minha alma te segue de perto. A minha alma não te segue de longe. Uma coisa é você saber sobre Deus, você ouvir sobre Deus. Outra coisa, é você caminhar com Ele. Sentir Ele na sua vida. Estamos vivendo uns dias difíceis. Esses dias que se chama, chama-se por aí afora os dias de pandemia, em que as pessoas estão amedrontadas, assustadas. As pessoas estão com muito medo. Mas acontece uma coisa, querido, eu estou te convidando nesta noite, para que você deixe o Espírito Santo de Deus, invadir o teu coração e a tua alma, e você ser cheio dEle. E isto vai tirar de você todo o medo, vai tirar todo o pavor da sua vida, e você vai experimentar tal qual o salmista diz aqui. A minha alma, ó Deus, ela te segue de perto. Bendito seja o nome do Senhor. Quando o apóstolo São Paulo, ele expressa que, não vos embriagueis com o vinho, em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, parece haver uma semelhança superficial, entre essa embriagueis, que as pessoas embriagam por aí afora com o vinho, com o álcool, e ele diz, mas ao contrário de tudo isso, enchei-vos do Espírito Santo. Na verdade, quantas pessoas que se embriagam com vinho, com bebida, quantos jovens que têm entregado as suas vidas, as drogas, para ver, talvez, se esquece, dos sofrimentos, atrozes, desta vida, ou que esta vida marca, essa embriagueis, essa embriagueis, a pessoa perde o controle de si mesmo. Quantos homens, talvez eu esteja falando com você, que vive nessa situação, quantas mulheres, quantos jovens, que na embriagueis com a bebida, na embriagueis com as drogas, a pessoa perde o controle de si mesmo. E você chega a um momento, você chega a um momento, que você não dá conta de si próprio, com as suas próprias forças, você não dá conta de caminhar, de enfrentar as vicissitudes da vida. Alguém diz assim, ah, mas o vinho, o álcool é estimulante. Não. Martin Lord Jones, ele diz, o álcool, ele não é estimulante. Na verdade, ele é depressivo. Ele leva as pessoas, a tristeza. Quando Paulo diz, não vos embriagueis com o vinho, acontece que a embriagueis, o álcool, é um ladrão de cérebro. Rouba o cérebro das pessoas, tira o autocontrole. O álcool tira a sabedoria das pessoas, o entendimento. Querido, querida, que me escuta agora, que me assiste neste momento, se eu fosse com você, eu mergulharia agora, na presença do Espírito Santo, para que o Espírito Santo te liberte hoje. Ao final desta palavra, eu quero orar em teu favor. E eu sei que o Espírito de Deus, vai entrar em tua vida. E vai libertar você de algum vício, que, porventura, você esteja sofrendo com Ele. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, aqueles que estão crucificados com Cristo, crucificaram juntamente os seus vícios, as suas paixões. O Senhor Jesus quer te libertar hoje. Eu posso estar falando com gente, você que talvez seja crente, frequenta uma igreja, talvez você participe até da ceia do Senhor, mas você precisa de uma libertação espiritual na tua vida. E o Espírito Santo quer te libertar hoje. A mensagem de Deus para o teu coração hoje é esta, não vos embriagueis, com nada que aparentemente o mundo oferece como um prato bonito. Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O desafio hoje de Deus para você é exatamente este. Quais são as marcas? É um contraste, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Quais são as marcas da pessoa cheia do Espírito Santo? E é o que Deus quer fazer na tua vida hoje. As marcas de uma pessoa cheia do Espírito Santo, é que ela desfruta comunhão espiritual na presença do Senhor dos Exércitos. E no capítulo 5, verso 19, o salmista, ou salmista não, o apóstolo, ele deu um toque aqui. Ser cheio do Espírito Santo é desfrutar de uma comunhão espiritual. Glória a Deus. O capítulo, versículo 19, ele diz assim, falando entre vós em salmos, em hinos, em cânticos espirituais, cantando e salmodeando ao Senhor constantemente. Olha, muito pelo contrário, muito ao contrário, da pessoa que se embriaga com álcool, que se embriaga com vinho. Quando ela mergulha a sua alma e a sua vida na presença de Deus, ela tem prazer de cantar. Tem prazer de salmodear. É o que nós acabamos de ver agora a nossa equipe de louvor, aqui nos conduzindo neste louvor. O que eles estão fazendo? Eles estão salmodeando ao Deus eterno que criou os céus e a terra. Quando nós salmodeamos a Deus, nós estamos elevando ou reconhecendo os feitos do Senhor em nossa vida. Bendito seja Deus para sempre. Eu espero, eu espero que você venha desfrutar dessa comunhão espiritual. Paulo diz, cantando, salmodeando ao Senhor, que está escrito aqui, com cânticos espirituais, no vosso coração, na vossa alma. Olha, gente, a pessoa que tem comunhão espiritual com Deus, na sua vida, não tem lugar para outra coisa. O crente, o cristão, o servo de Deus, a serva de Deus, ele desfruta dessa comunhão com Deus, no seu coração, não tem lugar para intrigas, para murmurações, não, muito pelo contrário disso, não tem lugar para resmungos, não, de jeito nenhum, nada de murmuração, nada de intriga, nada de inimigos, essas coisas não nos afetam, o seu coração não é cheio de amargura, de ressentimentos, não, ele tem prazer de cantar, de salmodear a Deus em espírito, e em verdade. Lá no Salmo 95, verso 1, diz, vindicantemos, e adoremos ao Senhor, com júbilo, a rocha da nossa salvação, glória seja dada ao nome do Senhor para sempre, mas, outra marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo, é que essa pessoa, é um adorador genuíno, uma pessoa que verdadeiramente adora a Deus, hoje essa palavra adoração, ela tem tomado um, tem sido, tem tomado assim, até um rumo meio que vulgar, o que é adoração? Adoração é a pessoa se render, se entregar ao Espírito Santo de Deus, sem reservas, eu sou todo de Deus, todo de Deus, a minha vida é toda de Deus, não tem reservas, é se render, é uma adoração genuína, uma adoração que parte da alma, e ela alcança todo o ser da pessoa, um dia Moisés, está lá em Êxodo capítulo 2, Moisés chegou em determinado lugar, e ele contemplou uma sarça ardendo, uma coisa sobrenatural, e ele disse que ele viu uma sarça ardendo, e ele sabia que aquilo ali, era alguma coisa de Deus, e ele disse, eu vou chegar para lá, eu quero estar perto desta sarça, eu vou chegar lá, para ver o que é que está acontecendo, neste lugar, Moisés estava se rendendo, aquele sobrenatural de Deus, ali naquele momento, e foi exatamente quando ele chegou perto, daquela sarça que ardia, de maneira sobrenatural, sem que alguém colocasse fogo naquela sarça, que Deus começou a falar com aquele homem, e ele falou coisas grandes, inefáveis para Moisés, naquela hora, Deus mostrou o propósito, o plano de Deus para com o seu povo, que ainda estava no Egito, Oh Deus maravilhoso é esse nosso, glorificado seja o nome do Senhor, eu estou falando, sobre marcas, de uma pessoa, cheia, do Espírito Santo de Deus, outra marca maravilhosa, é que a pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, é uma pessoa grata, grata a Deus, tem um coração grato, tem um coração que sempre, sempre, sempre está disposto, a olhar para a vida que Deus lhe deu, olhar para tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, e olhar para Ele com um olhar de gratidão, gratidão, alguém diz por aí afora, que gratidão, é o sentimento mais curto do universo, mas com aqueles que são cheios do Espírito Santo, não é assim, cantando e salmudeando em vosso coração, quem canta, quem canta de verdade, quem canta de maneira genuína, é porque sempre tem um coração grato, glorificado seja o nome do Senhor para sempre, querido que está me ouvindo nesta noite, neste momento, mas outra marca importante, de uma pessoa cheia do Espírito Santo, é submissão, está aí no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Deus, quem tem o Espírito Santo em sua vida, não tem nenhuma dificuldade, de se submeter, aos seus superiores, tanto no trabalho, quanto na igreja, a pessoa que é cheia de Deus, que é cheia do Espírito Santo, ela não tem dificuldade, em se submeter, aos mandamentos de Deus, aos preceitos do Senhor, como diz o salmista, os seus mandamentos ao Deus, não são pesados, porque o salmista estava cheio do Senhor, embriagado, cheio da presença, do Espírito Santo de Deus, louvado seja, o nome daquele que vive reina para sempre, então, eu gostaria de concluir, esta palavra, neste momento, eu sei que, há vidas nesta hora, você está olhando para mim, eu sei que o seu coração, está compungido, de tudo aquilo, que a palavra de Deus, tem falado ao teu coração, e nesta noite, eu vim aqui, dizer para você, que o desafio de Deus, para nós hoje, é que nós, não venhamos estar, embriagados, com nada desta vida, quantas, quantas coisas, tem embriagado, muitos por aí afora, mas nesta noite, o desafio de Deus, para você é este, encha-se, do meu Espírito Santo, encha-se, do meu Espírito Santo, Deus quer fazer de você, uma pessoa diferente, uma pessoa que, seja possuída, pela, pelo valor, pelos valores, do Espírito Santo de Deus, para que você caminhe melhor, uma família, aonde é regida, pela presença do Espírito Santo, o ambiente, nesta família é diferente, uma pessoa, que é cheia do Espírito Santo, o assunto, as palavras, o modo, desta pessoa ser, entrar e sair, o modo, desta pessoa, se conduzir, às vezes, nos negócios, só de você olhar, para uma pessoa, cheia do Espírito Santo, você conhece, a marca de Deus, está na vida, desta pessoa, meu irmão, minha irmã, nesta noite, Deus me trouxe aqui, o Espírito Santo de Deus, me trouxe aqui, para que eu e você, venhamos ser cheios, do Espírito Santo dele, para que o amor de Deus, esteja derramado, em nossos corações, e que nunca falte, isso em nossas vidas, o Espírito Santo de Deus, quer derramar, óleo, sobre a tua vida agora, óleo dele, não é um óleo físico, não é um óleo físico, que a gente tem um frasco, não, é óleo do Espírito Santo, de Deus, que você pode sentir isso, onde você estiver, nesta hora, eu quero te convidar, a orarmos juntos, agora, ore comigo, leva o teu pensamento, a Deus, você que tem, tem tido uma alma, muito sobressaltada, e aflita, com algumas situações, que porventura, você esteja vivendo, ou vivenciando, eu quero que você entregue, tudo isso agora, no altar do Senhor, e peça ao Espírito Santo, de Deus, para que ele te encha, nesta hora, e ele vai te dar graça, vai te dar muita força, e você será uma nova criatura, a partir deste momento, não vos embriagueis, com vinho em que há contenda, mas enchei-vos, do Espírito Santo, de Deus, eu quero que você, jovem, que me assiste agora, você moça, que você seja uma pessoa, cheia do Espírito Santo, ore comigo, leva o seu pensamento, ao Senhor, deixa o Espírito Santo, de Deus, invadir a tua alma, e o teu coração, nesta hora, maravilhoso e eterno, Deus, que estás nos céus, Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador, Senhor, nesta noite, nós falamos aqui, em Efésios capítulo 5, há um desafio de Paulo, para todos nós, é que tenhamos uma vida, cheia do Senhor, possuída pelo Senhor, e eu quero que o Senhor, venha fazer, isso na vida, desta pessoa, que me assiste agora, esse irmão, e essa irmã, que porventura, esteja fraco, ou enfraquecido, espiritualmente, Senhor, entra no ambiente, desta casa agora, entre no ambiente, do trabalho, desta vida agora, Senhor, faz com que esta vida, sinta, que o teu Espírito Santo, visita este coração agora, Deus, talvez alguém, esteja no hospital, nesta hora, alguém esteja chorando, neste momento, visita esta pessoa, com a tua presença, porque a tua presença, traz paz, a tua presença, traz cura, a tua presença, traz libertação, visita esta pessoa, com a tua presença, ó Espírito Santo, fica conosco, Deus é o reino, o poder, a glória, para sempre, no nome, na autoridade, de Jesus Cristo, nós oramos, amém Senhor, amém. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos continuar, mais alguns dias, na terça-feira, com essas reuniões, online, mas, estamos esperando, muito breve, muito breve, que as portas, deste templo, estarão abertas, na terça-feira, e centenas de pessoas, estarem,